O que posso fazer pelo senhor, meu mestre? Eu quero que aumente o sinal da Unisul TV, para que possa pegar em todo o universo, e para que todos os seres possam assistir ao Música Livre. Sim, meu mestre. E quero que você faça todos os seres do universo falarem a frase. Você sabe qual é a frase, né, Lord Vader? Sim, meu mestre. Fica ligado. Música Livre está no ar. Então é o trabalho. Mãos à obra. Sim, meu mestre. Fica ligado. Música Livre está no ar. Ô, Magrão, fica ligado aí que Música Livre está no ar, tal. Fica ligado. Música Livre está no ar. 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 Voltamos para o quarto bloco do Música Livre, hoje com Rubens Daniel. E você quer contratá-lo para seu evento? 3524-4841-9131-1953. E leve a alegria e a magia da música para o seu evento. Eu quero perguntar para você sobre o videoclipe, como foi produzir, como é que estão as visualizações? Então, as visualizações estão acontecendo, claro que da maneira que a gente consegue deixar ela livre no YouTube para ser vista pelas pessoas, de vez em quando vai dar uma divulgada e tal. O videoclipe foi gravado faz algumas semanas agora, da música Nossa História, foi a primeira música que eu cantei no começo do programa. E foi a história, na verdade, de dois velhinhos, que a velhinha está perdendo a força de viver já e o velhinho quer que ela ressurja dessas cinzas todas da vida dela. E ele faz ela lembrar da juventude deles, ele faz ela lembrar da juventude deles e faz ela rejuvenescer no final do clipe. Então a produção foi legal, assim, a música contada em cenas, assim, em vídeo. Vale muito a pena ver também Nossa História, está lá no YouTube, por favor. E foi gravado com a ajuda de toda a galera da equipe, o Adilto, a Luísa, inclusive os senhores mais velhos do clipe são os pais do meu empresário. E o casal mais jovem é a filha do meu empresário com o namorado dela. Então a gente juntou a família dele toda e fez o clipe. Está tudo em casa, né? Está tudo em casa. Tem muita gente ajudando, o Matheus está aqui também, fugindo do setal. Ele estava ajudando também lá no clipe. Então tem muita gente envolvida que valeu muito a pena o esforço do clipe para ser feito, assim. Foi um dia só de gravação, mas foi um dia pesado, assim. A gente começou, na verdade, a gente começou no dia anterior, indo para a locação para começar a gravação toda, começar a arrumar quarto, arrumar isso, arrumar aquilo, ficou muito legal. Vou dizer que foi um tempo recordinho em dia, hein, cara? Porque geralmente essas coisas... Foram 10 horas de gravação, direto. Viu? Não é fácil fazer um videoclipe, galera. Como não é o nome da música mesmo? Nossa História. Nossa História. Procure aí no YouTube, digita aí. Está escrito Nossa História e o filme lá. O filme. O filme, porque eu achei legal, assim, porque ele se tornou um filme, na verdade. Na minha cabeça se tornou um curta-metragem. Massa. Massa pra caramba, eu vou conferir depois pra... Confere, faz propaganda. Vou fazer diferente. Eu vou colocar o teu videoclipe no Música Livre. No próximo Música Livre ele vai rolar aqui. Combinado? Legal, muito obrigado, cara. Combinado, então. Eu queria falar sobre a Lei Rouanet. Exato, cara. A Lei Rouanet é uma lei de incentivo fiscal, né? Como algumas pessoas sabem, outras não também. É uma lei de incentivo fiscal de apoio à cultura. Então a gente busca recursos pra que algumas coisas relacionadas à cultura, no caso, a música, aconteça. Então eu tô buscando esses recursos justamente pra gravação de um CD físico vendável. E desse CD físico vendável também vai ser feita a gravação de um documentário a respeito de como é a gravação desse meu CD, como vai ser a gravação desse meu CD, recebendo fãs no estúdio. Então é um projeto legal, assim, da lei. E a gente conseguiu a aprovação desse projeto e agora a gente tá esperando a captação desses recursos. Então se existir alguma empresa que estiver afim de apoiar esse trabalho, esse projeto, a gente tá... Esses telefones de contato que você passou, que a gente pode colocar depois no vídeo também. Vai aparecer no vídeo novamente agora e pode continuar a explicar. Exato. E a gente pode... A gente tá precisando muito de recursos aqui. A gente sabe que tem empresas muito grandes aqui na nossa região e que podem apoiar. E na verdade, deixar claro pras empresas também, de repente, e pras pessoas físicas, porque também pode ser pessoa física. Não precisa ser só jurídica. Se uma pessoa física consegue ter bastante rendimento, se ela tem um total X, que ela pode também fazer essa doação, que é 4% do valor total do arrecadado de imposto de renda. 4% somente. Então a pessoa vai dar lá pro leão o dinheiro, ao invés de ela dar pro leão, dá aqui pro cordeiro aqui. Ajudar a arte, ajudar a arte. Exato. Então 4% desse valor, 4% do valor de uma empresa de arrecadação que ela daria pro governo, ao invés de ela dar pro governo, ela repassa pra cultura. É um apoio total das empresas à cultura, apoio total que eu acho que toda a nossa região falta bastante, esse apoio cultural das empresas grandes da nossa região. Então acho que é legal a gente bater nessa tecla também. Com certeza serás atendido, meu querido. Amém. Essa música minha não tá gravada ainda no estúdio, mas eu já fiz ela no show e ela ficou muito legal. Ela se chama Sinal de Paz. O bem que me faz Desde que te conheci E a triste solidão Não me lembro Estrelas no céu Em noite de luar Seguro em sua mão E ao seu lado Me sento Brindo a vida Brindo a nós Peço abrigo Neste seu olhar Sinto a brisa Sinto em mim Sinto o meu coração Parar Perco a razão Mostro a você que sinto A vida é assim Quando aprende o que é amar E perco a razão Mostro a você que sinto A vida é assim Quando aprende o que é amar Rubens, Daniel, aqui no Música Libre Música Libre Música Libre Até me gaguejei toda De tanta emoção Música Libre Música Libre para todos nós, rapaz Você quer levar Rubens, Daniel, para o seu evento 3524-4841 9131-1953 E você vai levar alegria E muita musicalidade E energia para o seu evento Rubens, eu queria agradecer profundamente Do fundo do coração A tua vinda aqui Quero dizer pra ti que As portas do Música Libre Estarão sempre abertas Quando precisar Estarei aqui Obrigado, cara Para divulgar o que você precisar Muita sorte Tu é um cara que consegue Passar muita energia Muita luz com a tua música Do fundo do coração Visualizo isso Muito obrigado Do fundo do coração Obrigado, galera de casa Por terem ficado mais uma vez Conosco Obrigado, obrigado Obrigado três vezes Porque sem vocês aí do outro lado Nada disso aqui faria sentido Vocês são a nossa luz Muito obrigado, galera Rubens Finaliza cantando pra gente Obrigado a você pela oportunidade Que era mais uma vez A gente se encontrou no baile Há muito tempo E de repente A gente se encontrar aqui É um grande prazer também Obrigado mesmo de coração Obrigado pela oportunidade Obrigado a todo mundo de casa Também por estar ouvindo Obrigado, galera de casa Obrigado, galera de casa I came along, I wrote a song for you Everything to do, it was called yellow So then I took my turn And all the things you've done And they were all yellow And your skin, my hair, skin and bones Turned out into something beautiful Do you know, you know I love you so You know I love you so